Olá, espero que esteja tudo muito bem com você. Eu sou Luciene Ferretti e estou aqui para te contar uma grande novidade. Você sabia que eu vou ter um quadro aqui no Clube Arte da Silvinha Borges? Pois então, olha só que legal, arteira. Então me aguarde, porque eu vou estar aqui te ensinando a vender muito mais do seu artesanato no quadro Venda com a Lu Ferretti. Eu vou estar passando todo o meu conhecimento e a minha expertise que adquiri ao longo de todos esses anos de muito trabalho, de muito estudo e muita prática. E tudo isso para ajudar você a ganhar ainda mais, a ter liberdade financeira, a viver do seu artesanato. Então anota aí esse quadro maravilhoso e assim vamos estar juntinhas. Então muito obrigada, um grande beijo e fica com Deus.